Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Occienor Included na nossa base das guerreiras e a luta continua para as guerreiras aqui, firmes e fortes. Estou fazendo já a limpeza aqui, aplicando aquela limpezinha básica aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para tirar aqui, não, deixa eu dar um K10 aqui, aí boa, para limpar tudo isso aqui. Ih, o reator entrou em fusão, deve ser o mesmo da direita, é o mesmo de novo. Pior que se ficar acontecendo isso aqui, o do lado de lá está bem de boa, o do lado de lá. Aí está bem tranquilo, esse aqui está faltando toda hora material nele e ficar acontecendo isso aqui não é legal, não é legal ficar acontecendo isso aqui que eu estou perdendo minério de urânio, porque está quebrando e aí em vez de escavar, aí está sendo destruído. Está vendo? Não está caindo minério de urânio aqui no chão aqui, ou seja, ele está sendo destruído. Então, eu acredito que aqui vai valer a pena colocar uma porta embaixo dele. Olha o tanto de lixo radioativo que eu já tenho aqui dos dois lados. Bastante, tem bastante. Beleza, vamos lá. A pegada é aqui, né? Eles estão construindo aqui. Hum... Já está tudo limpo aqui, né? Ó, já fiz o airlock. Deixa eu até desconstruir esses dois aqui. Vamos mandar limpar essa parte aqui também. Esse monte de tranqueira aqui sai tudo. e construir aqui a bomba que vai remover isso aqui. Deixa eu ver se a saída do gás está aqui... para bombear isso aqui e fazer essas entregas aqui. Sub-10. Para eu já poder liberar essa área aqui. Está aqui em cima também. Construção. Sub-10. Vamos dar uma olhada lá em Nojalhão. É... Acho que eu vou trocar isso aqui também. Vou colocar a porta aqui embaixo. Desmontar e desmontar. Vamos ver como é que está aqui. Ih, está começando a subir o vapor, hein? Está chegando já na centrífuga. Ainda bem que ela não tem temperatura de sobreaquecimento. Opa! Que deu bom. Quanto ficou aqui? 50, 60 kg de vapor. Acho que está bom. Os dois vulcões estão... Estão funcionando aqui na... Vou pôr para escavar isso aqui e isso aqui porque isso aqui é areia formada na... No processo aí de... Evaporação da água poluída. Limpo o chão. E aqui está pronto, né? Seria interessante, talvez, eu colocar algumas placas de condução térmica aqui dentro. O que eu tenho de material bom aqui para fazer isso aqui? Ih, agora foi o outro, hein? Falei bem do outro e me lasquei. É... Eles não vão chegar aqui. Eles não conseguem chegar aqui. Elas, né? Fazer um caminho aqui para elas poderem chegar aqui. E do outro lado também elas não chegam. Aí, pronto. Só chega voando, né? Desmonta. Beleza. Volta lá. Os pips só esperando esquentar aqui para... Ah, já plantaram. Desmonto isso aqui agora. Trouxe mais um pips para cá. Beleza. Prioridade. Tarefas aqui. Pode voltar para nove. Esse aqui também. Vamos... Ligar esse cara aqui para eu poder entrar aqui só com o traje agora. E iniciar essa produção. Então, eu vou setar isso aqui para enquanto estiver abaixo de cem quilos, ele fica verde. Então, todos aqui vão estar produzindo quando estiver abaixo de cem quilos. Eu não quero guardar muito disso aqui. Até mesmo porque cada um desses carregadores de transporte aqui consegue guardar uma tonelada. Aí, é meio arriscado. E aí, como é que eu vou fazer para tirar esse gás errado daqui, né? Porque tem muito gás errado aqui. E o problema é que tem muito dióxido de carbono também. Devia ter tirado esse dióxido de carbono antes. Mas, agora vai ficar aí. Só que esse oxigênio eu consigo tirar. Pelo menos a maior parte dele dá para tirar daqui, tranquilo. Se eu abrir aqui, ó. Se eu abrir aqui. Eu empurro todo esse dióxido de carbono para lá. Todo esse dióxido de carbono não. Todo esse oxigênio para lá. Eu consigo empurrar. Vamos ver como é que está a carga aqui do foguete da Jana. Chegamos no ciclo 1000 já, né? Passamos no ciclo 1000. Temos aqui 14 blocos de distância. E o outro foguete aqui da Katarina. Temos 12 ainda. Beleza. Esse foguete aqui, ele é mais para... Deixa eu até desmontar. Vou atirar um painel solar. Porque esse foguete, ele gera energia, né? Quantos watts ele gera mesmo? 480. Não sei se precisa dessa bateria aqui mesmo. Acho que não precisa, não. Deu zica lá no outro foguete. Mas deve ter bugado alguma coisa. Porque quando eu dei reload no jogo, voltou. A produzir energia no foguete. Tá. Aqui é o seguinte. 3 barruas. 3 armazenadores. Eu vou colocar fosforito. E nos outros 3, eu vou colocar... Terra. E aí deixa um reserva ali. Assim. Vamos lá. Traz para cá. Tudo que puder trazer. E esses dois aqui eu posso desconstruir. Já posso construir tudo isso aqui, na verdade. É que eu não queria soltar esse... Esse... Esse gás natural aqui na base. Queria soltar isso aqui na base. Ele vai lá para baixo. E tem muito. Tem muito. Tem 53 quilos por bloco. Vixi. Vai zoar tudo aqui se eu... Se eu fizer isso. Eu vou fazer um degrauzinho aqui. E vou jogar uma nata. Apesar que eu tenho como movimentar esse gás. Sem precisar entrar lá, né? Tá? Esse gás aqui, ó. Eu nem estou tirando ele daqui ainda. É... Vamos passar ele lá para baixo primeiro. Eu consigo descer aqui um tubulação. Consigo por aqui, ó. Assim eu consigo construir tudo. Coloco uma saída de alta pressão aqui. Qual que é o problema de eu pôr essa saída de alta pressão ali? É que por enquanto eles não vão conseguir passar. Vamos tirar esse bloco aqui também. Nossa, eles já encheram quase tudo. Já tem 22, 4, 6, 6, 6. Tá bom. Tá bom. Põe aqui agora tudo em sub 1. Um lado puxa... Esse de baixo aqui pode puxar a terra. Solo cultivável. E esse de cima aqui pode puxar a agricultura. Fosforito. Fosforito. Beleza. Tá chegando já a água poluída aqui? Ainda não. O que aconteceu? Hum... Ok. Ok. Ah, faltou uma ponte aqui. Beleza. Agora eu quero ver faltar. É... Tá sobrando por enquanto o fertilizante porque eu praticamente desabilitei todos os duplicantes de fazer agricultura. Vou ter que pôr mais um? Será que ele ia pôr de qualquer maneira, né? Então... Fez muita diferença, né? Nove. E esse cara aqui, agricultura. Fertilizante. Copia as configurações. Show de bola. Deve estar chegando a água aqui agora. Essa água vai estar gelada, mas aqui dentro vai aquecer. Tá, como é que eu vou fazer para parar aquela produção lá em cima agora? Vamos agilizar essa construção aqui. Eu quero já começar a trazer aquele gás natural. O pior que eu fiz de tubo normal vai chegar gelado aqui, né? Tubo adiabático. Aí. Senão vai zoar tudo. Vai chegar gelado aqui porque vai passar por dentro da plantação de trigo das neves. É muito gelado. Ok. Esses dois malucos aqui agora, eu não tenho como desligar eles. Eles estão... A fiação deles está... Não tem como desligar. Eu teria... Vou ter que fazer. Não tem jeito. Tem que fazer um degrauzinho aqui de nafta para poder... Vou ter que fazer isso aqui. Não vai ter jeito, não. Não teve jeito. Vou ter que entrar lá para desligar esses dois aqui. E poder pegar as coisas que ficaram lá dentro, né? Desconstruir tudo isso aqui, ó. Ih, rapaz. Perdi o airlock aqui, ó. Desliga essa bomba aqui. Apesar que... Não, vai demorar séculos para isso aqui ficar no vácuo. E essa bomba vai ficar ligada aqui para sempre. Deixa eu refazer esse airlock aqui. Caiu demais a pressão aqui, ó. As plantas não vão crescer. Como é que eu vou fazer agora para deixar... Aumentar essa pressão de volta? Trocar um bloco desse aqui. Um bloco permeável ao ar. Para deixar descer um pouco dessa pressão aqui. Tem quanto aqui de oxigênio? Dois quilos. Tá. Opa! Começou, hein? Todo mundo trabalhando. Produção de fertilizante é todo vapor. Se ficar acima de cem quilos, desliga. Certo? Abaixo de cem quilos fica ligado. Acima de cem quilos, desliga. Ó. Esse. É, vai demorar um pouquinho porque ele tem que carregar todos esses carregadores de transporte, né? Eles não tem como setar a quantidade que vai para dentro deles. Mas o mais importante é que já iniciou aqui a produção. Hum. Energia. Ó. Tá vendo? Esse fio aqui, ele tá conectado a tudo, ó. Ele tem um total de carga nele, ó. De nove mil e setenta. Ele tem a carga total nele. Mas como ele tá conectado a dois transformadores, né? Aqui em cima aqui, como ele tá conectado a esses dois transformadores, significa que essa carga nunca vai passar de dois K. Não vai quebrar os cabos e tudo vai continuar funcionando. Trazer um pouco de nata pra cá. Muito bom. Ó. Aqui eu vou com a porta. Uma desse lado. Um reator de pesquisa. Deixa eu ver como é que ficou isso aqui. Ok. Deu. Tá bom. Essa garrafa tem o que nela? 180 kg de nafta. Não sei se eu fechar... Ó, deu certo o esquema do vapor aqui, ó. A bomba tá desligada porque só tem vapor lá dentro. É um esquema pra você não ficar preocupado em tirar o vapor de dentro do local. Pode fechar aqui. Aqui, por segurança, eu vou deixar por enquanto aqui aberto. Por segurança. Mas depois o ideal é que eu isole mesmo, porque aí essa temperatura tá vazando lá pro lado de fora. Na verdade, eu vou fechar agora já. Essa nafta, ela vai escorrer pro lado esquerdo, né? Vamos ver. Ó. Como é que tá funcionando aqui o esquema. Temperatura da água que tá passando aqui tá 30 graus. E o cobalto vai sair daqui a 50. Se tiver 50 graus o cobalto que fica parado aqui, ele deixa passar. E aí o cobalto vem pra cá. Já tá aqui um monte já. 5 toneladas já de cobalto. Olha lá, tá passando tudo. E agora ele tá aguardando baixar a temperatura. Baixou. Liberou. E assim vai. Travou. Liberou. Aí, ó. É isso que eu quero. Essa é a ideia. Perfeito. E aí, se caso essa água aqui ficar acima de 50 graus, o resfriador aquático derruba ela pra 30, 34 graus mais ou menos. Essa é a função desse resfriador aquático aqui. Só que o que a gente vai fazer? Como a gente tem uma fumarola... Eu acho que é de oxigênio poluído quente isso aqui, né? É, oxigênio poluído quente. E lá do outro lado a gente tem uma de hidrogênio. Eu não sei se vale a pena... Ih, caramba. Já quebrou tudo aqui a temperatura. E eu não tenho... Eu nem cheguei a analisar essa fumarola aqui. Vou deixar ela entrar em dormência de novo pra poder mexer com ela. Desmonta aqui. Desmonta aqui. Aí depois que ela entrar em dormência eu mexo com ela. Eu vou abrir essa aqui também. E analisar ela depois que ela estiver aberta. Aqui pra mim tá perfeito. Ah! A Nath escorreu pro lado de dentro. Filha da mãe. Ok, né? Vai fazer o quê? Vai chorar? Nath. Ativar a rota em garrafar. Os daqui nem precisava desse daqui, né? Eu vou quebrar esses dois daqui. Eu tô viajando. Isso aqui não precisa. Tô bitolado. Isso aqui tem que quebrar. Não precisa, pô. Eu vou quebrar esses dois blocos aqui, ó. É só a Stephanie trazer aqui a garrafinha de nafta. É dar um rolê, viu? Pra trazer essa garrafinha de nafta. Como é que tá aqui a parte da... Ok. Chega. Ops. Esqueci de... Aqui eu posso secar. Desmonto esses dois blocos aqui. E aí eu ganho acesso a essa parte de dentro aqui. E eu posso desconstruir tudo aqui dentro. Menos a bomba. Esse aqui também, né? Tá com uma quantidade boa ali dentro de... De fertilizante. Mas a pegada é essa aqui, ó. É aqui. Eu quero ver faltar fertilizante agora. Eu dei uma miguelada ali naqueles dois sintetizadores de fertilizante. Aí miguelei muito ali, né? Na hora eu fui inocente. Na hora eu fui inocente. Eu falei, ah, acho que dá. Aí essa bomba vai puxar todo esse gás natural pra lá pra baixo. E aí vai ajudar já. Deixa eu ver se tá aquecendo aqui. Vai demorar um pouquinho, mas vai funcionar. Opa! Já tá amarelando já, ó. 29 graus. Tava 19, já tá 26 aqui embaixo, ó. Tá? Esses blocos de metal aqui tão conduzindo a temperatura lá pra baixo. E o pipe tão plantando. Desmonto isso aqui. Já, já começa a nascer a minha pimenta coquinha. Até que enfim, né? Acho que eu tô uns 100 ciclos já preparando essa... Essa parte aqui. Mais ou menos. Acho que ele já vai pegar a semente. Não? Eu tenho semente aqui de pimenta coquinha. Tem um monte aqui. 47. Vamos refazer isso aqui. Napta. Sub-10. Então, eu tava pensando... Eu acho que eu já tenho uma ideia já pra finalizar a série. Que precisa ser finalizada já, né? Agora que saiu a grande escapada... A grande escapada... Chega de nafta. Petróleo agora. Agora que saiu a grande escapada, né? Que a grande escapada tá disponível na DLC. Eu acredito que como eu não gerei ainda o asteroide gelado. Como ele não foi gerado ainda. Eu acredito que se eu encontrar ele agora, talvez vai estar lá o canhão. É bem possível. Que o canhão esteja lá. Se ele tiver, a gente finaliza a série com a grande escapada. A gente coloca todas dentro do foguete. E manda embora. Tem que secar até aqui. E tem que secar até aqui. Seca aí, fio. Faltou aqui, ó. Aê, garota. Aê, pronto. Beleza. Voltou tudo a funcionar aqui como deveria. Aê, boa. Boa, boa. Tudo certo. Produção de fertilizante. A todo vapor, até que enfim. Né? É... O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um bloco aqui. Porque eu quero que esse fertilizante todo... Fertilizante não. Esse gás natural. E empurre esse oxigênio pra fora. Né? Essa é a função dele aqui. Eu vou colocar aqui. Esses dois aqui são nove. E eu vou passar esses daqui pra oito. Porque caso eles não tenham o que fazer. Não tenham o que fazer. Eles vão trazendo pra cá. Fosforito e terra. Ó, já tá enchendo já os carregadores, ó. Eu tô ficando já com fertilizante reserva já. Então... Essa é a ideia. Sai de 10 em 10 quilos, mano. Que miséria. Demora do caramba pra fazer 10 quilos de fertilizante. Você é louco. Devagarzinho os pipi tão plantando. Nasceu um pipizinho ali dentro, ó. Pra mim tá ótimo. E aí depois que tiver... Que essa parte de cima aqui estiver pronta, eu passo pra debaixo. Faço a limpeza aqui, né? Deixa eu mandar entregar os trajes. Então, essas bombas aqui estão trabalhando à toa, né, Marcelo? Você não percebeu, não? Quem tá escaldando? Ô, minha filha. Como é que você entrou aí sem traje? Ok. Temos um problema. Volta pra cá. Eu quero saber como é que ela passou. Como é que ela se enfiou no meio desse vapor? Tá. Aqui tá tudo certo. Ok. Como é que ela passou? Dá pra pular aqui, pular aqui. Dá pra passar aqui, ó. Ah, não. Mas aqui só passa com traje, né, Marcelo? Presta atenção. Como é que ela passou? Aqui só pode passar com traje. E o traje, ele só pode... Traje de voo, ele só consegue usar nessa parte de cima. E nessa parte aqui de baixo. São os únicos lugares onde consegue usar os trajes de voo. E nessa parte aqui de baixo, aqui. Eu preciso de mais duplicantes. Vou pegar a Lara. Lara, Lara, Lara. Suprir. Obrigatório, né? E a Lara tá sem chapéu. Pronto. A Lara quer fazer tudo, pô. Também vai dar chapéu pra ela pra aqui. Agora sim, ó. Agora eu tô com uma produção decente de... Deixa eu ver como é que tá a temperatura. Continua subindo. 32. Nice. Tá? Isso aqui vai ficar tudo numa temperatura só. Toda essa área aqui. Que é a área de... Das pimenta coquinho. O próprio... De fertilizante vai esquentar essa... Caso ela não consiga esquentar... Ó, aqui tá esquentando porque tá vindo lá de cima que já tava quente, né? Tava cinquenta e poucos graus lá em cima. Caso ela não consiga esquentar totalmente essa área aqui. Aí a gente dá um boost com... De algum outro lugar. Fala nisso, eu preciso... Eu preciso finalizar isso aqui. Porque senão vai ficar entrando temperatura errada aqui, ó. Deixa eu tirar esse bloco aqui. Este bloco aqui também sai. E eu vou precisar tirar essas portas pra ver que o pipe pode fugir. Não. Não precisa tirar essas portas. Eu preciso tirar só esse daqui, ó. Essa porta aqui eu tenho que tirar. E isso aqui também. Porque eu vou colocar uma garrafa aqui. Um esvaziador de garrafa. Um aqui. Um aqui. Ou eu posso pôr uma escada aqui. Mas aí eu vou perder uma pimenta coquinha, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa atrapalhando aqui minhas plantas. Não. Não tem. 46 quilos. Aí, vai demorar isso aqui. Podia pôr duas bombas, né? E depois eu tenho que construir ainda uma bomba aqui. Então, seria interessante eu... Fazer isso aqui, ó. Colocar uma escada aqui. Pra eu poder trabalhar nessa parte aqui de dentro. Aqui depois que eu tenho que pôr a bomba que leva o gás natural pro fogão. Por enquanto, não precisa me preocupar que eu tô trazendo gás natural do Asteroid 2. Mas já é interessante começar a visualizar esse gás natural aqui, né? Como uma alternativa aí pros fogões. Ó o Pipino plantar. Peguei. Beleza. Tá vendo, ó? O Pip, ele não planta se a planta não iniciar crescendo. Tá? Que nem aqui, ó. Essa semente, ela tá com a temperatura alta. Essa semente aqui, ó. 44 graus. Se a semente tivesse com a temperatura abaixo de 35 graus. Que é a temperatura mínima pra crescer a pimenta coquinho. Ele não plantaria. A não ser que o ambiente tivesse fornecendo a temperatura necessária. Então, ou é o ambiente ou é a semente. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. Produção de fertilizante completa. Né? Isso aqui vai dar tranquilo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. E eles não tão passando por aqui, porque isso aqui tá ligado. Falou. 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 Falou.